Enroladinho de salsicha com pão de forma Ingredientes 1 pacote de pão de forma sem casca, 350 gramas 200 gramas de queijo prato fatiado 300 gramas de salsicha aferventada Manteiga para fritar Orégano para polvilhar Ketchup para acompanhar Preparo Passe um rolo de macarrão sobre as fatias de pão para que fiquem finas e uniformes Sobre cada fatia de pão, coloque uma fatia de queijo prato e uma salsicha Se necessário, corte as sobras Enrole como rocamboles, pincelando as bordas do pão com água para fixar, pressionando bem Aqueça uma frigideira antiaderente com um pouco de manteiga e frite os enroladinhos, aos poucos, virando algumas vezes até dourar Transfira para uma travessa, polvilhe com orégano e sirva com ketchup, se desejar